6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje, municípios das regiões leste e nordeste decretam situação de emergência por conta da seca. Em Água Boa, no Vale do Rio Doce, o gado está sem água e sem alimento. Produtores rurais perderam lavouras e amargam prejuízos financeiros. E este calorão afeta também a nossa saúde. Você sabe o que acontece com o corpo quando somos submetidos às altas temperaturas? A TV Leste foi às ruas e preparou uma reportagem sobre o assunto. E para quem está de férias, curtir uma praia é uma boa pedida. O MG Record traz dicas de manutenção dos veículos. Agora, no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record.